Zuman's Play Oi? É duas viaturas ali, mano. Vou fingir, já que você assustou um pouco. Vem, vem, vem. Caraca, gente. Manda a gente deixar bordar, bora. Já fugi. Sai fora, sai fora. Bora, rapaziada, bora. Olha que a fuga começou, meu irmão. Demorou pra mim conseguir ser abordado hoje, velho. Demorou, meu irmão. Acelera, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Já começou mais uma fuga. Ele vai dar fuga, hein. Ele vai dar fuga, hein. Eu ia voltar. Nem vem, nem vem. Oxe, ele falou que eu tô fudado. Sei lá. Corre, rapaziada. Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Já deixa o like, hein, rapaziada. Bora pra mais uma fuga. Já começamos, meu irmão. Fuga a milhão. Pega esses beijos. Já era, hein. Ah, mas já? Acabou. A polícia dessa cidade é muito ruim. É fuga, meu irmão. Não fala... Não fala porque os caras é ruim, né, meu irmão. Não tira o meu mérito, né, pô. Ah, aí é fácil falar eu que tô dirigindo, né. Aí, ele achou, achou. Olha lá. Relaxa, relaxa, foca na fuga, foca na fuga. É. É. Que os caras achou nós de novo. Uh, bora. Hi, hi. Errou. Opa. Eu fui junto. Que merda. Seria bonito isso, viu? Ai. Ah. Opa, quase, hein. Ih, já era, né. É muito caro trai que nós. Opa. Tá vindo lá. Será que dá pra esconder? Não sei, mano. Deu não. Nossa. Eita, mas ficou de duas solas, né. Uh, acelera. Agora pega a vontade, porque eles vão meio devagar, achando que eu parei em algum lugar pra me esconder. E eu acelero igual doido. Ah, não. Tão vindo ainda, milhão lá. Opa. Olha. Por pouco, velho. Um reto, rapaz. Era um reto. A fuga tá só começando, hein, velho. Deixa ele ir mais devagar pra não rampar aqui. Ixi. Tá nervoso, tá nervoso. Achei que nós ia voltar, velho. Ih, rapaz. Corre, corre, corre. Opa, opa. Opa, opa. Bora, moleque. Eu não consigo fazer essa foto que você faz aqui. Eu vou com a porta do carro. Vamos lá, ô, 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 ô. Oh, ô, ô, ô. Tá nervoso. Tá nervoso. Fim de cor frear. Só pra eles frear, tô. A minha nem rinda, velho. A minha nem rindo. Quem falou que não... É que rápido antes que alguém pense em encercar O outro sim foi essa Nossa senhora Mas calma as mãos pra ele que os caras estão ligeiros Corre, corre as mãos pra ele Mais um afogo, meu irmão Mas como é que deixa o SMS off? Barra SMS on, off Tem um cara que não para de pedir arma aqui Olha o golpe de visão Bom dia, Steve O Steve não cansa Acabou, Steve Não vai dar, Steve Não vai dar O pneu dele tá furado Ih, já era Ah, meu Deus, velho Do nada os caras saem do nada Acelera, acelera Talvez na visão dele ele tá vendo meu pneu furado Talvez, pode ser O pneu dele tá furado Ele tá percebido O olho dele tá meio estranho, né Bora, velho, bora Oxe, do nada A cidade tá cheia de negro Eita, masqueira Acelera Pode ser alguma coisa Não é da fuga pé É nóis, pô Oxe Fuguinha pé de boa Mas vai dar nada, não Vamos dar fuga É, eu acho que já foi dele É fuga Foi Foi Passaram a garota É fuga, rapaziada Deu bom Olha eles ali Olha lá, eu tô na frente Não viu, não viu Eles cercaram por aqui, mano Pode ser que eles venham aqui Eu vou voltar por aqui, ó Tem uma ali na frente Uma que passou a direita Olha lá, olha lá, olha lá Vamos ver se eles vão ver nós, Steve Não viu Ah, polícia, polícia, polícia Ufa Isso, isso, ele foi reto, Steve Ele foi reto, isso, isso Muito bom Muito bom, rapaziada Muito bom, meu irmão Ih, não está aguentando não, não está aguentando Não está aguentando Quero que acelerar com tudo Meu Deus Calculei errado aqui Nossa, fecha a porta Fecha a porta Deixa eu fechar Falar contigo aí Que falar o que Steve Sou um fujidor Bora rapaziada, bora Corre Steve Não vai pegar rapaziada, não vai pegar Porque hoje eu estou mais bravo ainda que nunca É fuga Ai, ai, eu estou ali muito para trás agora Estava pegando vantagem uma vez ao tempo Será que vai cair aqui, velho? Sempre cai, mano É incrível como os caras sempre caem aqui, velho É o Zuma Acabou É fuga, meu irmão Não pega nunca, meu irmão Não pega, pô Tem mais uma, tem mais uma Abaixa a mão, abaixa a mão, cara Abaixa a mão, cara Abaixa a mão É meio baitorilda, hein Quem bater no poste é baitorilda Quem bater no poste é baitorilda Nem sabia desse lugar Ah, não Opa Bom dia Já tomei Perdi daça, hein, velho Vou ficar aqui Alô, alô, alô Alô, alô, alô Entra aí, entra aí Uma vaguinha aqui Não, não é problema não, hein Oh Ah, não, não, não Não sou eu, cara Por que vocês confundem, pô Sai daí, pô Ele foi reto, virou a esquerda Virou a direita Bora, vai, bora, meu irmão Freio o motivo Já freio o motivo Os umas na aguposte Mas o tive leva Aí não tem como Oh 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 Federal Sur Iiii A minha turça atrapalhou A minha turça atrapalhou ali, bicho Hum Outra turça atrapalhou pra virar também Iiii Já era Ai Se não fosse isso aqui, mano Eu tinha Volta, x Volta É Fuga hoje, meu irmão Toma sem paciência hoje Hoje é correr, 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 correr Ih, errou Já foi Vou fazer um que eu vi no YouTube Ah, não Cara, eu vi ali, velho Bom dia, bom dia Eu ia fazer um que eu vi no YouTube O cara fazendo, hein Esse cara não era eu Oh, oh, segura Esse pote era meu Ai Esse pote era meu Vira Vira Não atirou, não atirou Corre, corre, molecada Ah, corre Correza Nossa, mano E ele tava com um pra trás, ó Logo agora Ih, lasqueira Batida tosca ali O cara já ia ficar pra trás, já Opa Opa Meu Deus Um impostor É muita perseguição, né, mano Ih Ih Quem trata ainda Vai vir, vai vir Ninguém viu ele bater, né Ninguém viu Pega ele Opa O Uber ali Oh, procura ele, Chico Procura ele Que ideias do carro, meu irmão Que ideias do carro, meu irmão Aqui nós é doido da fuga Tá se mexendo assim só pra ele ficar tremendo um pouco Olha lá, olha lá Pô Vai trocar o P1 já? Mas já, pô Me deu, pô Eu, Matrix Eu dei fuga, rapaziada Só que eu voltei Na verdade vocês viram Na verdade eu vou colocar Vou cortar bem na hora que Deu pra ver que o cara trocou de P1 Porque chegou um cara falando Zuma sei lá o que, velho Eu tive que cortar Beleza? Esse corte que teve Eu conversando com a polícia É por causa disso Vambora, vambora Opa Procura ele Que ó o Caste Que ó, meu irmão Vambora, véi Vambora Vambora que hoje Ninguém tá pegando nós, hein Rapaziada Ninguém tá pegando nós, hein Fala o meme, hein Opa Olha Ninguém tá indo comprar pão, meu irmão Ninguém tá indo comprar pão Hoje ninguém tá indo comprar pão não, rapaziada Mas tamo fugindo, tamo fugindo Os caras tão ficando ligeiros hoje Acelera, Steve, acelera Bom dia Ah, não vi que o outro vetor já tava na cola E para o queixo Vai Nossa, olha quanto cidadão, véi Tá louco Ó, pra onde eu pensei Tem alguém, mano Isso que é pra cá ainda Porque nem era pra ser movimentado direito Rapaz Ê, pra que mirar, cara Mira Ê Abaixou o vidro Aí o cara mira aqui É isso que eu falo, ó O P1 tá dando fuga na bolsa O cara tá andando no carro Começa querendo fazer merda Começa a mirar Aí o P1 não tem nada a ver Os caras que é meio Meio doido Acabou É fuga Opa, bom dia, bom dia Nossa Eu ia virar ali, mas é melhor não Ih, já era de novo Acabou Agora vamos esconder aqui, ó É fuga É, quantas coisas no beco não é pra falar, mano Acabou Deu fuga Deu fuga, rapaziada Deu fuga, rapaziada Acabou, véi É isso, é isso Cuidado pra não mirar aí, por favor Opa Não, 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 não Olha pra trás, Steve Olha pra trás, Steve Vrum Tchau Ih 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 Acabou 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 A fuga durou rápido Acabou, rapaz Acabou porque ele caiu Do bagulho Ele caiu de bico Demorou nem 5 segundos Nem 5 segundos Acabou Olha ele Olha ele Vrum Ó os carros aqui, ó Que ela tá vendendo pro jeito Quando deixa assim um monte de carro Normalmente o cara tá vendendo Bora, bora, Fab Pega os umas play, Fab Pega os umas play Já dei fuga, mano Vou tirar esse jeito aqui Já dei fuga de novo Oh 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 Oi Oi Fala, fala Não tem como, irmão Eu sou o único Ai, a gente já saiu no contrapé Ai, eu quero bater papo Essa, você lascou Ui Nossa, achei que ele ia jogar Mais pra esquerda Ele jogou Um pouquinho só Nossa, eu tô brincando pra caramba Tô dando fuga, hein Brincando pra caramba E dando fuga ainda, rapaziada Que isso Zoando com o Steve Rapaziada Entra no meu Discord, mano Tem uma aba de perguntas Você pode fazer qualquer pergunta pra mim Que eu vou estar sempre respondendo Tô sempre respondendo Tem a aba de sorteio Todo mês eu faço sorteio de VIP Bastante coisa pra rapaziada Tem a aba também, mano De WhatsApp Grupo Que você pode ter o meu número do WhatsApp E no meu grupo do WhatsApp Também dos apoiadores E fora isso O que é mais legal Todo dia eu tô em call, rapaziada Igual agora Aqui eu tô transmitindo Tela com a rapaziada Tô sempre em call Você pode falar ali no chat live Que eu tô respondendo você Eu tô o dia inteiro, né, mano Nessa call Até porque o meu trabalho é em casa Então eu fico o dia inteiro Praticamente no Discord Então você tá perdendo muita coisa, cara Tem a aba de sugerir vídeos também Que você pode sugerir vídeos A aba me ajude Você pode pedir qualquer tipo de ajuda Ajuda quando você estiver com dificuldade A aba bate-papo pra você comentar Enfim, mano Tem muita coisa Eu tô tentando falar rápido aqui Tem bastante aba pra você explorar Bastante coisa pra você se aproximar de mim Ganhar cargo Se interagir Se informar E te ajudar em muitos termos Eu tento trazer o meu Discord Bem útil pra bastante coisa Bastante cargo pra você conquistar E realmente tá muito top O meu Discord, rapaziada Com bastante opção E a ideia Eu tô tentando melhorar cada vez mais Fechou? Então tá na descrição, cara É só você clicar no link da descrição Ou entrar no Discord E clicar na aba ali Entrar em um servidor Coloca o nome em Zoom Você colocando o nome em Zoom Você já entra no meu servidor Que o meu link também é personalizado Beleza? Então eu espero vocês lá Fechou, rapaziada? Tamo chegando a 18 mil pessoas No meu Discord Então tá muito top Fechou, rapaziada?